Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, nas vésperas da festa, da solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, a Igreja celebra Santo Ambrósio de Milão e o Evangelho de hoje é o Evangelho em que Jesus dá aquele brado do Redentor, vinde a Mim, todos vós que estáis cansados. Todas as vezes que eu leio esse Evangelho me lembro daquela imagem do Cristo Redentor na Baía da Guanabara com os braços abertos, vinde a Mim, aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração. Vejam, nós precisamos pedir ao Cristo, neste Advento, que Ele verdadeiramente prepare o nosso coração para recebê-Lo, porque o nosso coração não é imaculado como a Virgem Maria, o nosso coração não é manso e humilde e, por isso, na nossa rebeldia, nós corremos o risco de não estar prontos para recebê-Lo. Quando Maria e José bateram às portas dos habitantes de Belém procurando um refúgio naquela noite santa em que o Redentor do mundo iria nascer, se eles tivessem encontrado corações mansos, corações humildes, teriam encontrado morada. Mas, o que é o nosso coração? Ele não é manso, manso é aquele que está acostumado à mão do seu Senhor, nosso coração é agitado e rebelde, nós nos achamos donos de nós mesmos, por quê? Porque não somos humildes, somos soberbos. Para ter um coração como o de Cristo, manso e humilde, nós precisamos de um milagre, de um verdadeiro milagre, ou seja, da graça de Deus, por quê? Porque somente Ele é o coração manso e humilde, é Ele quem diz, aprendei de mim, então na verdade nós precisamos de um transplante de coração. como é que isso vai acontecer na prática? Bom, em primeiríssimo lugar, vai acontecer que você precisa se sentar na soleira da porta daquele que é a misericórdia e bater como um mendigo humildemente, você precisa colocar uma humildade em prática e esperar, e esperar pacientemente, por quê? Porque nós temos que estar prontos para sofrer as demoras de Deus e o tempo do Advento é marcado por essa característica, a esperança, uma esperança de quem tem pressa de amar a Deus, Deus, mas que também sabe sofrer as demoras de Deus, porque se é verdade que Deus quer o nosso amor, é também verdade que se Ele não vier ao nosso encontro, não seremos capazes de amá-Lo. Que nestas vésperas da solenidade da Imaculada, daquela que teve um coração como o de Cristo, um coração manso e humilde, um coração imaculado, nós contando com a sua intercessão coração e contando, claro, com o toque da graça do Seu Divino Filho, nós estejamos prontos para esse transplante de coração, como qualquer transplante, como qualquer cirurgia, não será sem dor, será depois de muita humilhação e de muita paciência, mas Ele nos dará graça, Ele nos dará graça de pacientemente aguentar as nossas paixões desordenadas e tentar colocá-las em ordem. Ele nos dará a graça de humildemente nos reerguermos depois de cada queda, depois de cada humilhação que nós mesmos proporcionarmos a nós por causa de nossa insolência, nossa falta de docilidade. Quem quer seguir o caminho do Cristo precisa perseverar. Quem perseverar será salvo. Não desistamos. Se nós estamos lá no vale, na sombra da morte, no alto da montanha, o Senhor com seus braços abertos diz, vinde a mim todos vós com os vossos fardos cansados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.